Eu ouvi o que eu disse, vossa excelência, eu ouvi o que eu disse, a minoria, estou protegendo a minoria, o que é um papel da presidência, se vossa excelência não entende a alma do parlamento. Eu estou protegendo a minoria, estou porque é digno, deputado, porque respeitar a minoria, deputado Rogério Corrêa, é a alma do parlamento, então eu estou aqui, de fato, respeitando a minoria. Eu não posso admitir que sejam aprovados apenas os requerimentos que o desejam a maioria, porque senão nós perdemos o cerne da nossa investigação. Eu solicito que seja...